Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Pega a visão do guinchão que tá vindo buscar o golzão aí, mano Tô indo levar ele pra... Na Racetech, né? Empresa que... Empresa não, né? Nosso mecânico aí, profissional Vai dar um talento aí no golzinho, não sei o que aconteceu E... Caralho, é legal esse guincho zero dos caras aí, mano Pesado, mano Zero, mano, olha o guincho zero, mano Cê viu? Vamos que é? Vamos dar o preju ali Caralho Tá na moeda, hein, pai? Racetech tá patrocinando aí, que que é? Pai, parceiro nosso E aí, velho, suave pegar o golzinho aí? Suave, eu ia vir ontem, né? Oi? Porra, olha lá, os caras Mas tá bom Como é que... Como é que faz ali isso? Comigo Sozinho? Comigo Caraca, velho Cara, é bom mesmo Caraca, essa aí é profissional, hein? Toma cuidado, não Isso é profissional, hein, Fala Olha Olha E lá se vai o golzinho Eu deixo lá na Racetech, galera Qualquer BO A Racetech resolve aí os meus BOs, né? Olha o bichão tá Olha, que lindeza É, tu mutuou, hein? Que ano que esse caminhão aí, pai? 15 Quanto vale um desse? É? Quanto vale um caminhão guincho assim? Eu tô vendo, eu paguei 150 pau, velho Caraca, velho Trabalho E cabe quantos carros ali? Dois carros, assim Dois carros, mas parece um carro dirigindo ali nesse caminhão Porra, eu sou, tá maneiro, Fala Eu gosto, gosto, sou fã Sou fã, realmente Filatão 2015 Tem seguro? Precisa? Tem que ter, velho É caro? Tem que ter, porque é o carro que a gente carrega hoje, é Entendi Vale uma grande, então Caraca, é como se fosse um Sprinter, velho Olha isso aqui Top, mano, olha Quem dera, Rosinha Caralho, olha isso aqui, mano Cadê a placa, velho? Você é louco, tio O que que é isso, mano? É nóis, ó os cara Caraca, mano Sem placa, Rosinha Esse cara tá como? Você é louco, mano Sem placa, tio Também não pode não, hein Sem não, Rosinha Cheguei, acordei agora Esse cara tá como, mano? Porsche Boxster Sem placa, tio Oi, não tem nem? Nossa, mano Nossa, mano Nossa Ô, poxa, eu tô gravando aqui, mano Nossa, os moleque Cantou sua roupa ao pinão alto Acho que é isso aí, né? Antes disso Vamos ver como é que ficou o barulho Da nossa Tiger Zera Ó, nossa Saverosca Nossa Hornetosca Vamos ver como ficou Barulhosca Caralho Ficou diferente, hein, mano? Eu tô curioso pra ver quem tá ali Ô, meu filho Ô, pai Tá bem? Beleza, pai É seu esse carro aí? É seu esse carro aí? Qual? Esse vermelho? Quem der, hein Ô, pai É da empresa? Sei lá Eu acordei agora aí Da sua? Não, não Vamos ver Entra aí, pai Vai Esse carro aí, pai Mas é uma entrada correta Aí, Anão Fica esse carro sem placa aí, pai É meu, comprei, gostou? Gostei Chegou hoje Sem placa, pai Ah, novo, né? Tem isso, pai? Ah, tem que comprar novo, né? É do bravo, né? Bravo Esse cara aí? É, não, pai Eu cheguei dominando a mesa, filho É seu carro ali, pai? É nosso, né, filho Como é que... Caralho, é zero, pai? Zero sem placa Só uma lança sem placa, pai E aí, mano? E a moral? E aí, pai? Tu bom? Segurança, pai? Qual? É, peguei um constrante Agora tem que andar com segurança, né, pai? Mas e aí, mano? Como que é? A Porsche-zeira lá vai apresentar pra nós ali? Com certeza Já vai dar uma volta nela já Sem placa na quebrada, pai? Sem placa, né? Caralho, mas e aí? A família, como é que ficou? Satisfação, né, pai? E a satisfação É, tá ligado O mais importante já A família já Que é a casa, né? Tem outro carro também Que é pra andar com a família Esse é só pra mim Serar um barato mesmo Curtir com os amigos Não vou falar com as gatas, né? Porque casado A última vez que eu vim aqui já Já deu ruim? Já deu ruim já Você vê que eu demorei pra voltar, né? Demorou pra voltar Mas e aí, mano? O que você tem que falar pra rapaziada aqui? Às vezes... Eu vejo suas fotos lá, mano Você na quebrada Você no meio da favela Dá um motivacional pra rapaziada Pra nunca desistir dos seus sonhos Entendeu? Eu já morei lá no barraco de madeira Na beira da favela E eu já tô aí de Porsche Sem placa Sem placa, tio Entendeu? Ignorância, pai Você nunca pode desistir Porque você nunca sabe Qual que vai ser o momento Entendeu? Se o momento vir pra você E você tiver desistido Você não consegue a oportunidade Então nunca pode desistir Entendeu? Nunca é tarde O bichão joga até a sinuca, pai Então é isso aí, mano Depois nós vamos dar uma voltinha Caralho Ficou zica, hein, mano Na beira, mano Vamos tirar o escapamento dela, pai? Qual a chance? É, mano Será que aparece um patrônio de escape? Ah, vamos ver Nós já temos umas correrias loucas ali Vamos ver como é que vai Vamos ver o barulho dela, né? O escape Tô ansioso ali pra ver Tá jogando É nóis Sabe andar, pai? Um pouquinho, né? A Tiger Preta Olha lá, pai Ah, mas as suas são as miliducas, né, pai? Se ele ligar, vamos que liga O pneu zão, pai Ainda bem que nós temos garantia aqui, pai, ó Caralho, bonito ou não? Top, hein Vamos lá, né? O chavizinho tá fosco Os caras daí se for Caralho, pai Gostou, pai? Claro, quem não gosta? Você que já gosta de conversível, né? Tem mulher bonita gosta, você acha que não? O assistente ali mandou um boneco Segurança? Segurança O meu barulho, pai Tá original ainda, né? Será que é a conta, hein? Nossa Olha, pai Tá original ainda, pai? Tá original Agora dá um pião já, pai Pra testar, né? Vamos aí, vamos aí Dá um jet, né? Mas o animal tá famoso na quebrada aí, pai Os moleque de meiota, pai É a meiota, pai? Já foi sonho, já? Ave Maria, até hoje, né, pai? Meiota e meiota Também tem, não ganhei aquela Olha lá Surtei uma meiota, pai? E aí? E aí? Dois porta-malas, pai Daí vai ver o motor do carro Caralho, olha lá o motorzão Dois porta-malas Você cabe ali, não? Entra ali Põe o chinelo ali pra não sujar, pai Pode entrar com mais etiqueta, filho Pode fechar Pode fechar, pai É que sua cabeça é grande, pai Vai dar, vai dar, vai dar Porra, rapaz Vixe agora, pai Mostra, agora não sabe abrir Socorro! Cabe certinho, pai Aqui é pra levar uma gata escondida, pai Queria perder o carro só de dois mil gatos Não, gato não Ô, pai, molhou, molhou Bora, pai Agora você que vai fazer o teste, né, pai Quanto cavalo é o Camaro? O Camaro tem uns 470 e tem aqui Acho que é 350, né, hoje, alguns? Ah, mas é outra pegada, pai Mais leve É, dá levinha, pai Fala menor Qual a ideia? E aí, vamos lá no rolê? Vamos aí, dá um rolê na quebrada, pai Chama Vai dirigindo, pai Deixa eu sentir ela, né Eu só sou o passageiro hoje, pai É, bagulho é baixinho, hein Você sabe sair aí, pai? Vamos tentar Pô, já veio isso o filme de fábrica que você colocou? E aí? Eu coloquei Você pode abaixar, já? Pode abaixar, pai Caralho, irmão, tá famoso, hein, pai A mulher parou o carro Pra tirar uma foto com a alemão, pai Já almoçou Aê, alemão Você é monstro Todo sucesso do mundo, você merece Obrigado Valeu E aí, pai, como você sente pra vir isso aí? Aí, minha mulher não deixa eu vir a terceira vez aqui, não, pai Não, deixa, né, pai Aí O máximo foi hoje a segunda Foi hoje Todo mundo tem vaca, né, pai? Toma a foto Ah, minha baria Ô, freio, pai Tem carta, pai? Você tem carta? Tem nada Mano, freio tem Cartão não tem, mas freio tem Mas e aí, pai, como é que você se sente, mano? Saindo do zero e conquistando as paradas, né? Quem vê de fora, fala aí O cara tá indo pelo errado Mas eu tô acompanhando sua trajetória nova aí 100% certo Como que você se sente, pai? Dorme tranquilo Eu comentei com meu pai, com a minha família Agora, recentemente Que eu comprei esse carro É... Aqui não tem 50 centavos de dinheiro errado, parceiro, entendeu? Aqui é puro trabalho Deus tá abençoando, entendeu? Eu mesmo já... Já coloquei um negócio Na minha cabeça Enquanto Deus estiver me abençoando Com o meu trabalho Eu não pego uma cura de ninguém Eu não faço um mano Sabe? Nós que é do gueto Aparece várias coisas Várias oportunidades pra nós, né? Mas... Eu não vou desviar o caminho, não Porque Deus tá me abençoando, né, pai? Não tem porquê Eu desviar, né? Como diz uma música, né? Os planos de Deus É maiores que os nossos, né? Eu pedi pra Deus Um emprego Pra dar um conforto pra minha família Sem eu precisar Mexer com coisa errada e tal E Deus deu Melhor do que Do que eu imaginava, entendeu? E agora Ele tá aí, só acelerando É brabo o carro, mano Olha lá, pai Faz o retorno lá Vai direitinho aqui, ó Brabo o carro, hein, mano? Entra aqui Parabéns aí pelo sucesso Parabéns por Ter... Eu vejo aí bastante influenciador, pai Passando anos Tentando ser alguém Na vida Na internet E você veio Que nem você falou Deus abençoou, mano Quanto tempo de internet Você nem tinha Instagram, né, Vian? Você só postava... Na verdade eu tenho Instagram Mas eu tinha lá Igual o que a pessoa tem Na verdade eu trabalho mesmo Com a internet Que eu comecei a levar a sério Um ano E um ano eu consegui conquistar bastante coisa E comprei minha casa própria E dei uma revolucionada na internet também, né? Tipo, bastante gente Já fazia sorteio Mas desse formato que eu faço Assim, depois que eu fiz Que o pessoal viu que deu certo Eu acabei influenciando outras pessoas, né? Hoje bastante gente faz, né? Então é isso, galera Se você não acompanha Eu vou deixar o... Opa, eu vou deixar o Instagram aí do Alemão Você acompanha lá o trabalho dele Sorteia os quinzenais lá, pai? É, em 15 em 15 dias Eu tô sorteando uma moto lá De 40 a 50 mil reais lá Caraca, se você não acompanha Quiser participar E esse carro... Eu tenho mais de 10 pessoas, hein? E você que leva mesmo? Os caras vão brocar? Qual que? Não, é que quando o sorteado é de São Paulo, né? Ele mesmo retira ou eu levo Mas quando é de fora Eu tenho uma parceria com a transportadora E já manda, já? Aí já manda pra eles lá, já Então é isso, galera Você que me acompanha Você que vai do Alemão E tudo que ele tá tendo hoje aí É graças à internet, mano Por isso que eu falo, mano Ô, pai Só de boa? Um salve aí, rapaz Rapaziada, foi inserido É tudo graças à internet, então, mano Ô, pai Cara, rapaziada, conheceu de longe Só pro Brunezinho Quando ele tá de frente É Carro do Wesley aí Acho que é você mesmo, né? O carro não, hein? Acho que é, sei lá Quem que é, pai Essa tá com a imagem aí Essa tá Carro aberto Olha o... Racha? Olha o Racha, pai Chaça Verinha Rapaz, o do Bolefão, velho E aí, vai dar uma acelerada? Vamos ali, encosta ali Vai parar pra você, pai Vamos e bebe, hein? Claro que bebe Só essas... Você vai ver depois que pôr o... Depois que pôr... Parar nos box Parar os box Ó o buraco, ó o buraco Eita, mano Olha isso, fellas Tá igual uma criança olhando pro presente, pai Ufa, viu? Linquedinho gostoso, hein? Você é louco Dessa vez você fez o vídeo lá comprando carro e tal? Eu fiz, mano Eu não tô estudando a plataforma, mano Caralho Então é a primeira vez aí que vai sair no YouTube Já gravaram o seu carro aí no YouTube já? Não, primeira vez que sai no YouTube No canal do Togura aí Aí, rapaziada Arrasta pra cima Você que não acompanha o alemão Olha os caras, rapaz, gritando Olha lá os caras, rapaz Vamos ver isso aí Vamos ver essa máquina, né, mano Você já foi de passageiro já alguma vez? Nesse carro aqui Só com a minha esposa Eu tive que deixar ela dirigir Tive que deixar, né, pai? Dá até gosto de pôr o cinto, né? Vamos lá, vamos lá Tem frente de mão aqui? Não, tá sem, pai Não, tá sem já Pai, ele é baixíssimo, baixíssimo Baixíssimo Qualquer ondulaçãozinha Mano, aparentemente Ele pode ter menos cabalaria que o... É porque ele é mais leve também, né? Que o Camaro Ó, pai, pai Outra pegada É outro estilo É outro carro, mano É Carri mais leve Pequenininho, né? É forte, né, pai? O Will também ajudou pra carrega Rapaziada Tô finalizando o vídeo pra vocês Tô postando aí de madruga Duas da manhã Fideriza no like aí Fideriza no comentário Nosso canal tá indo Tá fiderizando Tudo isso graças a vocês, tá ligado? Então fideriza no like Deixa aquele comentário monstro Né? Esse aí o Wesley Alemão Parceiro nosso Construiu tudo o que ele tem hoje aí Com a internet, né? Então ele Pra mim ele é um parceiro De... De sucesso, né? Eu vi que ele conquistou tudo aí Com o Instagram E é o ramo que eu trabalho Hoje eu sou Eu me olho no espelho E eu me julgo como Não digo especialista, né? De internet, de rede social Mas hoje eu sou uma pessoa Que estuda rede social Sou uma pessoa que estuda Principalmente redes sociais Instagram Facebook Youtube Né? Dona dinheiro no TikTok Tô utilizando demais o Telegram Mano, se você ainda não é No meu grupo No meu clã Né? Vamos, vamos Tá aí o primeiro link Da descrição Fideriza Tambos Junta Nós